A Paz do Senhor, turminha! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Olhem, nós já estamos no 25º culto infantil. Isso mesmo, 20º culto. Olha que bênção! E o Senhor Jesus preparou esta tarde para mais um culto maravilhoso. E eu vim trazer para vocês a programação do culto. Está aí preparados? Olhem, vocês já pegaram a tua Bíblia? A minha está aqui. Se não, corre lá, pega a Bíblia, chama mamãe, papai, titio, titio, vovô, quem estiver pode vir para o culto. Que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai visitar vocês aí, vai falar com vocês e vai falar comigo também. Amém? Então, olhem só que programação linda. Vocês sabem quem é que vai trazer louvor? A Princesa Alice. Isso mesmo. A Alice, ela é a minha neta e congrega lá no Jardim Padroeira 1. Também o Arthur. O Arthur, o irmãozinho dela. Será que ele vai conseguir ajudar? Então, depois vocês me contem, tá bom? Com a participação do titio Humberto. Isso mesmo. Ah, sabe quem é que vai fazer a leitura bíblica? A pequena Valentina, lá do Jardim Pestana, a filha da tia Karine. Ai, muito fofa. Também a tia Karine vai nos trazer uma linda história bíblica. E a tia Lília vai fazer o encerramento. Então, agora nós vamos fazer a oração. Vamos conversar com o Papai do Céu? Então, ó. Quando eu oro, meus pezinhos juntos estão. Junta aí os seus pezinhos. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos em oração. Papai do Céu, eu quero te agradecer mais uma vez por este dia tão lindo que o Senhor preparou para nós. Abençoa agora, Senhor, a cada criança, a cada coraçãozinho que está aqui presente, que está nos assistindo. Que o Senhor possa visitar e atender a necessidade de cada lar. Senhor Jesus, neste momento, nós te pedimos uma benção especial neste dia tão lindo, neste culto maravilhoso. Que o Senhor venha nos visitar e falar conosco. Abençoa o louvor que vai ser entoado pela Alice, pelo Arthur, pelo titio Humberto. Abençoa também, Senhor, a pequena Valentina que vai fazer o versículo bíblico, vai estar lendo para nós. Também a tia Karine que vai trazer a mensagem. Nós te agradecemos neste dia e esperamos bençãos especiais do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Agora com vocês, a pequena Alice. Oi, gente. Estou bem com vocês e hoje a gente vai trocar Pedro, Tiago, João do Barquinho. Êêêêê! Senta aqui, então, Arthur. Senta aqui no meu colo. Esse é Arthur. Senta aqui, então, Arthur. Senta aqui no meu colo, então. Não, senta aqui. Pedro, Tiago, João do Barquinho. Pedro, Tiago, João do Barquinho. Pedro, Tiago, João do Barquinho. Arthur! Guarda a Aliceia. Arthur, você vai cantar ou não vai? O Arthur não vai cantar. Grave de novo a Aliceia. O Arthur não vai cantar. Vai. Vai. Pedro, Tiago, João do Barquinho. Pedro, Tiago, João do Barquinho. Pedro, Tiago, João do Barquinho. O mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. E agora? Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia. Não! Não! Especeu? Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Puxaram a rede. Depois. Depois? Depois. Depois. Puxaram a rede. Cheia de peixinhos. Cheia de peixinhos. Vai. Puxaram a rede. Cheia de peixinhos. Puxaram a rede. Cheia de peixinhos. Puxaram a rede. Cheia de peixinhos. No mar da Galileia. No mar da Galileia. A paz do Senhor. Vamos fazer a nossa leitura bíblica. Primeiro João 4.18. O perfeito amor. A paz do Senhor, crianças, família que estão acompanhando este culto neste dia. Hoje eu vou ter a alegria de compartilhar mais uma história com vocês. Vocês sabiam que numa escola existia uma professora e ela tinha vários alunos. Mas na hora do intervalo, na hora do recreio, duas crianças começaram a conversar. E uma começou a contar para a outra que tinha medo. Elas duas tinham essa sensação de medo. E elas ficaram sem entender se isso era ou não normal. Quando voltou para a sala de aula, a professora foi encontrada pelos alunos e eles questionaram ela. Professora, nós dois, nós dois sentimos medo. Um é diferente do outro. Mas nós dois sentimos medo. Isso é normal? A professora então falou assim. Eu vou contar para vocês hoje uma história. Então, reunidos na sala, ela contou que o Jaime havia dito para ela que eles estavam com medo. O Jaime e a Sara. Você também já sentiu medo, crianças? Olha, o Jaime pegou e disse para a professora que ele tinha medo de tempestade. Sabe, aquela chuva forte, onde tem raios, trovões, aquele barulho? Pois é, Jaime tinha muito medo da tempestade. Ele achava que um raio ia cair na cabeça dele, que ele ia morrer com aqueles raios. A outra menina, ela também tinha medo. Mas ela tinha medo porque os pais dela discutiam muito, brigavam muito na casa delas. E ela tinha medo de que eles fossem se separar. Aí a professora falou. Crianças, vocês também devem ter medo. Devem sentir medo. Porque medo é um sentimento natural. Nós sentimos medo porque é um meio de nós nos alertarmos. Nós temos que atentar a uma defesa. Um meio de se defender de alguma coisa que nos aflige. Então, sentir medo é algo natural. É um instinto natural da gente. Mas, quando esse medo é muito grande, ele passa a ser prejudicial à nossa saúde. Ele muitas vezes nos paralisa. Então, crianças, a professora, naquele dia, falou. Eu vou contar uma história para vocês. Uma história bíblica. E ela, então, pegou a bíblia dela. Vamos lá? Pega a sua bíblia também, crianças. Nós vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 1 e 2. Você está aí com a sua bíblia? Pega ela. Nessa história, nós vamos conhecer a história de uma mulher, uma mãe. Ela sentiu perigo. Ela sentiu medo de que matassem o filho dela. Olha só o que estava acontecendo lá no Egito. José, o governador, que vocês já conhecem essa história bíblica, ele mandou os seus irmãos, os seus pais, passarem a morar lá no Egito, junto com ele. Mas se passou muitos anos, José faleceu, morreu. E as pessoas do Egito já não sabiam mais o que José havia feito. O que o povo de Israel ali estava representando. E essas pessoas começaram a se multiplicar, a crescer. Os hebreus, eles começaram a ganhar um grande número lá na terra do Egito. E o rei do Egito começou a ficar preocupado. Porque eles eram fortes, inteligentes. Mas, quando eles viram que estava ficando assim, com esse número de hebreus, ele falou, eu vou escravizá-los. E começou a determinar serviços pesados para os hebreus fazerem. Mesmo com tudo isso, os hebreus continuavam crescendo. Quanto mais eles eram oprimidos, quanto mais eles eram escravizados, eles iam se multiplicando. Então, o rei do Egito, ele teve uma ideia. Ele falou, eu vou acabar com esse crescimento dessa população de Israel, aqui na nossa terra. Eu vou determinar que todo menino hebreu, todo homem que nasça, menino que nasça, né? Eu vou determinar que mate. Não vou permitir que viva. Só vão viver as meninas. Os meninos vão morrer. Então, o que que ele fez? Ele chamou as parteiras. Vocês sabem o que é uma parteira? Parteira era aquela pessoa que ajudava uma mulher na hora do parto. Então, ele chamou as parteiras e disse, olha, vocês vão matar todos os meninos que nascerem. Vão assassinar cada um deles que nasceram. E aí, meninas, meninos e crianças, vocês acham que essas parteiras realmente fizeram isso? Não. Sabe por quê? Porque elas temeram ao Senhor. Elas lembraram que não poderiam fazer aquilo. Elas tinham temor de Deus. E aí, elas desobedeceram ao rei, mas obedeceram a Deus. Então, elas não mataram os meninos. Existia uma mulher, uma mulher joquebé de crianças. E ela e sua família, ela estava lá, já tinha filhos, uma filha já grande, chamava Miriam. E ela começou a ficar preocupada, porque ela estava grávida. Ela teve o bebê e ficou com medo que as parteiras fossem cumprir a ordem do rei. Mas, ela confiava em Deus. E aí, as parteiras não mataram. E ela começou a criar o bebê, o seu filho, durante três meses, escondido. Esse bebê não poderia chorar, porque senão ia chamar a atenção. Ia chamar a atenção e iriam matar o bebê. Mas, depois de três meses, não sabendo mais como esconder uma criança, ela pensou, pensou e Deus deu a ela uma estratégia. Ela foi, preparou um cesto, betumou ele para que não entrasse água. E aí, ela pensou, eu vou levar essa criança dentro de um cestinho para o rio Nilo. E ali, eu vou lançar o cestinho. Ela pediu a ajuda da Miriam, da irmã mais velha do bebê. E então, Miriam, junto com a mamãe, colocaram ele dentro do cesto e no rio Nilo. A mamãe, toda carinhosa, colocou lá e confiou em Deus. Apesar do medo, ela tinha confiança em Deus e sabia que Deus iria cuidar do bebê dela. Assim, ela disse, Miriam, enquanto o cestinho for indo pelo rio Nilo, você vai acompanhando ele para ver aonde vai parar, o que vai acontecer com o nosso bebê. E então, esse cestinho, de repente, foi parar perto da filha de faraó. E ela estava lá, se banhando junto com as outras moças, com as empregadas dela. Mas aí, ela ouviu, de repente, um choro. E ela falou, Mãe, da onde está vindo esse choro? E então, percebeu que havia o cestinho lá perto. Era o filho de Joquepede. E ela falou, meu Deus, este menino, eu vou criá-lo. Ele é hebreu, eu estou percebendo pelos traços dele, que ele é hebreu. Mas, apesar da ordem do meu pai, eu vou, que era o rei, né? O pai dela era o rei. Ela falou, eu vou criá-lo. Nessa hora, crianças, a Miriam pegou e apareceu. Olha como era lindo, não é mesmo? Apareceu lá junto aonde estava a filha do faraó. E disse, ei, posso te ajudar a encontrar uma mulher hebreia para amamentar e cuidar do pequeno? Ela disse, mas, nossa, estou com muita sorte hoje, né? Sim, por favor, encontre essa mulher e traga ela para mim. Miriam, muito esperta, correu até a mãe e falou, mamãe, você vai cuidar do nosso bebê, mamãe. Vamos lá que eu vou te levar aonde ele parou. E aí, chegou Joquepede para cuidar do próprio filho. E vocês acreditam, crianças, que a princesa, a filha do faraó, ela disse, olha, você cuida deste pequeno para mim. E quando ele for um pouco maior, você traga ele de volta. E enquanto você cuidar dele, eu ainda lhe darei um salário para você cuidar dele. Joquepede, crianças, então, ficou cuidando do bebê dela, amamentando, fazendo ele crescer e na companhia da sua família. Quando chegou que o menino estava maior, então, ela levou a criança até a filha de faraó. Chegando lá, ele já crescido em estatura, conhecimento, a filha disse, eu colocarei o seu nome de Moisés, porque das águas você foi tirada. Crianças, vamos pensar um pouquinho aqui. A Joquepede teve muito medo de perder o seu filho. Mas, o medo dela, o medo que ela sentiu, não a paralisou. O medo que ela sentiu, fez ela buscar em Deus a confiança de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E que ele iria cuidar do seu filho, ali, dentro daquele cestinho no rio mil. E Deus fez isso, não foi? Então, a professora, ela chamou seus alunos lá na sala de aula, lembra da historinha? E falou para eles que nós sempre temos que confiar as nossas vidas para Deus. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe o que é melhor para mim, para você e para sua família. Lembra o versículo da leitura bíblica de hoje? Guarde ele no seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. O perfeito amor lança fora o medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Se você estiver com algum medo, se você estiver com medo de alguma coisa, tenham. Nós aprendemos hoje o que nós devemos fazer. Nós devemos confiar em Deus. Nós devemos orar e buscar em Deus toda a confiança. E que Ele vai cuidar de tudo para nós. O Senhor, Ele está sempre no controle de tudo. Você quer hoje entregar os seus medos para Jesus? Contar os seus medos para Deus? E você? Já aceitou Jesus, criança? Papai, mamãe, vovó, titio? Quem é que está aí assistindo com você? Um amiguinho, não é? Já aceitou? Se você já aceitou, você conhece o Deus forte e poderoso, que é o nosso Deus. Então, olhem comigo agora. Papai do céu, nós entregamos a Ti todos os nossos medos. E nós queremos, a cada dia, confiar que o Senhor cuida de nós, dirige os nossos passos e cuida daquilo que nós não podemos fazer, pois sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Crianças, terminou hoje essa história que eu estou contando para vocês. Mas, que vocês possam ter sempre no coração esta certeza. O nosso Deus, o perfeito amor, ele lança todo, 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 todo o medo fora. Ele tem o poder de fazer isso. Foi um prazer estar com vocês nesta tarde. Que Deus continue abençoando. Paz do Senhor, crianças, mamães, papais, vocês que estão aí do outro lado e que adorou a Deus conosco neste culto infantil, que tem sido uma bênção. O nosso objetivo é sempre levar a palavra de Deus, para que chegue aí até a sua casa, que chegue às famílias e que principalmente chegue nos corações de nossas crianças. Então, quando você compartilhar este culto infantil, você vai estar nos ajudando para que mais e mais crianças sejam alcançadas. Amém? E hoje nós tivemos a Tia Eliette iniciando o culto. E se você não conhece ou se não está sabendo, a Tia Eliette agora é a nossa terceira coordenadora do Ministério Infantil do Setor 5, que está chegando aí para somar juntamente comigo e com a Tia Alexandra. Então, seja bem-vinda, Tia Eliette. Tivemos participação também de duas crianças fofas, lindas, o Arthur e a Alice. E o Tio Humberto também, lá do Padroeira I. O Arthur tentou cantar a Alice, vocês viram, né? Deu uma saídinha. Mas a Alice adorou a Deus aí, com o teclado e foi benção. Deus abençoe a sua vida, viu, Alice, Arthur e Tio Humberto. Também eu quero agradecer a participação da Valentina. Sim, a Valentina, lá do Jardim Pestana, que fez a leitura da palavra. Valentina, que Deus continue abençoando a sua vida, viu? E também tivemos a participação da Tia Karine. A Tia Karine que ministrou a palavra, falando sobre que não devemos ter medo, mas que devemos lançar todos os nossos medos para o nosso Deus, que Ele tira o nosso medo. Glórias a Deus. Agradecemos, viu, Karine, pela sua participação, e que Deus continue cada vez mais usando a sua vida nesse ministério. A Karine também é lá do Jardim Pestana. E o nosso culto foi uma benção. Agora, eu gostaria de fazer um convite a vocês, crianças, que nunca ouviram falar sobre Jesus e que não sabem o que significa aceitar Jesus como salvador. Você sabe o que é isso, que é aceitar Jesus como seu salvador? Ah, tia, eu tenho Jesus no meu coração. Você tem? Mas o que significa isso? Vou explicar para vocês com a ajuda dessa mãozinha aqui. Olha aqui. Está vendo essa mãozinha? Essa mãozinha está escrito assim. São cinco dedos. Olha aqui. O polegar está escrito Deus me ama. Deus ama a mim e a você. A Bíblia fala, crianças, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que em Ele crê, ou seja, acreditar em Ele, acreditar em Jesus, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna, ou seja, que morássemos com Ele lá na glória. É, é isso mesmo. Mas aí, presta atenção. Por que Deus teve que mandar Jesus? Olha esse indicador. Eu pequei. Porque nós somos pecadores. A ti, eu tenho pecado? Sim. Eu e você, nós somos pecadores. A Bíblia fala, crianças, lá em Romanos 3,23, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, eu e você tem pecado. Sim. E o que é pecado? É tudo aquilo que eu escuto, que eu vejo, que eu penso, que eu falo, que eu faço, que não agrada a Deus. Por exemplo, mentir é pecado, roubar é pecado, falar palavrão é pecado, ficar com raiva e não perdoar é pecado. Então, todas essas atitudes desagradam a Deus. Então, é pecado. Mas, olha aqui, Cristo morreu por mim, mas o nosso Deus, com esse plano maravilhoso que enviou Jesus, enviou para quê? Para morrer lá na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Sim, Ele morreu pelos meus e os seus pecados, mas, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Glórias a Deus! Então, quando eu e você acredita que Jesus morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados, e que um dia nós iremos morar lá no céu, eu estou recebendo Ele no meu coração. Sim, eu estou aceitando Ele no meu coração. É isso mesmo! Então, olha aqui, Lá em João 1,12, fala assim, Mas todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando você crê, acredita que Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados, você está o aceitando, você é considerado filho de Deus. Isso mesmo, filho de Deus, que um dia irá morar com Ele lá na glória. E, eu o recebo. Então, você poderia receber hoje no seu coração? Sim? Você o recebe? Então, você precisa confessar a Ele. Isso, confessar, para você ser salvo. Estou salvo. Lá em Romanos 10,9, fala assim, Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É isso, confessar, é você dizer isso e aceitar Jesus como seu Salvador. Então, se você quer um dia morar lá no céu com Cristo, ser salvo, então, você precisa aceitá-lo como seu Salvador, confessando-o. Então, você que quer confessar Jesus neste momento, feche os teus olhos, feche os teus olhos e repete essa oração. Amém? Senhor Jesus, neste momento, eu recebo e aceito o Senhor como meu único Salvador. eu creio que um dia o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e que um dia eu irei morar lá no céu com Cristo, contigo e com meu Deus. em nome de Jesus. Amém, amém, glórias a Deus. Então, você viu? Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Ele está agora morando, sabe aonde? No seu coração. Isso mesmo. Então, todos os dias você pode falar com Jesus, pode, você pode orar, dobrar o seu joelho, ou em pé, ou deitado, enfim, você falar com Ele e ore e fala, Senhor, guia os meus passos, Jesus, guia os meus passos, porque um dia eu quero morar contigo lá no céu. Amém, crianças? Amém. E você sabe que quando aceitamos Jesus como Salvador há uma festa lá no céu? Sim, há uma festa lá no céu, porque você aceitou Jesus como Salvador. Glórias a Deus. Então, estamos felizes por isso e gostaríamos de fazer agora uma oração final por este culto infantil abençoado. Amém? Então, vamos orar e agradecer a Deus por mais um culto. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Pai, por mais um culto infantil. Agradecemos por todas essas participações que tivemos, meu Pai, Deus poderoso e fiel. O Senhor conhece, Senhor Jesus, a cada coração, a cada criança, Senhor, que haja entendimento e compreensão, Pai, da Tua palavra, Senhor. Se há uma criança triste, Senhor, angustiada, Pai, ou que tem algum parente doente, um amigo ou seus pais, Senhor, nós cremos, Pai, nós entramos em oração juntamente com as nossas crianças, crendo, meu Pai, na cura, crendo na restauração, porque Tu és um Deus que pode e é poderoso. Pai amado, ouve essa criança, Senhor, neste momento que está clamando por Ti, Jesus. Ouve, meu Pai, ouve essa oração, Senhor Jesus amado. Pai, somos gratos a Ti por tudo e sabemos, meu Pai, que para tudo há um tempo determinado, que o Senhor tem um projeto e que o Senhor pode nos dar a vitória conforme a Tua vontade, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, nos protege, nos guarda, nos livra e nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos para todos sempre. Amém! Amém! Glórias a Deus que você possa ter uma semana abençoada e até o próximo culto infantil. Um beijo da Tia Lilian. Paz!